A Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJ finalizou a obrigatoriedade da emissão de QR e Code para selos digitais de fiscalização notarial e registral em conjunto com a Corregidoria-Geral da Justiça. Conforme uma meta estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, com a implementação, as serventias extrajudiciais passaram a ter obrigatoriedade em informar a chave de autenticidade para todos os atos praticados. No momento da emissão dos selos, as serventias estão disponibilizando na própria impressão um QR Code, que ao ser lido, direciona para o site do TJ com a chave de autenticidade. Dessa forma, passa a ser possível verificar a correspondência das informações no ato praticado, bem como as informações constantes na base de dados do Judiciário Gaúcho. O QR Code é uma ferramenta ágil para a visualização de documentos e tem se mostrado útil para a conferência da autenticidade de atos de entidades de fora do Rio Grande do Sul e também do Brasil, para casos que envolvem processos registrais internacionais. Em posse da chave de autenticidade, que também é impressa junto no selo, a parte pode constar diretamente no site do TJ, caso não seja possível a leitura direta do QR Code. As informações de atos praticados pela serventia no site do Tribunal de Justiça ocorrem normalmente no dia seguinte à prática do ato, tendo em vista a política de prestação de contas entre as entidades. Nesse caso, as consultas feitas imediatamente após a prática do ato não deverão apresentar resultados de registro localizado pela leitura do QR Code.